Música Olá, sou a galera do Youtube! Por que o Max nunca fala? Eu queria saber. Eu só mexi a boca. É que depois eu vou dublar. Então pessoal, o vídeo de hoje é especial de festa junina. E a gente já tá aproveitando esse clima assim de junho, julho. Na verdade é quase julina, né? Porque a gente tá quase em julho. Mas enfim, eu acho que o que vale a intenção e a nossa ideia ficou muito legal. A gente quis trazer uma ideia pra vocês de como decorar a mesa pra festa junina. E tem uma pessoa aqui que... Ai, que horror! A gente quis trazer uma ideia pra vocês de como decorar a mesa. Como fazer as coisas pra ficar bem bonitinho pra sua festa aí que você vai fazer. Porque a gente sabe que você vai fazer. Você é uma pessoa legal, você vai fazer uma festa junina e vai convidar seus amigos igual eu aqui. E aí a gente fez várias ideias. A gente usou várias comidinhas gostosinhas de festa junina. A gente fez várias decorações bonitinhas pra inspirar vocês. E eu espero muito que vocês gostem. E se vocês quiserem saber como que a gente fez essa mesa bonita de festa junina, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Então, gente, pra começar a nossa festa junina, a gente vai precisar primeiro de um amigo pra eu te ajudar. Porque fazer tudo isso aqui dá muito trabalho. E a gente tá com várias coisas aqui em cima da mesa que a gente comprou pra fazer a nossa festa junina. Então a gente vai inventar várias decorações aqui pra entrar no clima e deixar tudo mais bonitinho, mais fofinho. Então a gente vai mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, ó, a gente tem várias ideias pra arrumar a nossa mesa pra ela ficar bonitinha. A primeira delas, que a Lana já fez, porque ela é uma excelente amiga. Ela já fez vários pra adiantar. A gente tem várias garrafinhas com chocolate, tipo aquele M&M confete, aquele coisinha, aquela bolinha. Não precisa dizer que o nosso é pior. O nosso é o genérico. O nosso tem gosto de guarda-chuva. E a gente vai encher, tipo, as garrafinhas com chocolate, porque fica muito bonitinho pra você deixar em cima da mesa. Então agora, pro segundo, a gente vai usar essas, tipo, caixote de madeira, só que ele é de papel. Ele é fininho, mas ele imita um daqueles caixotes de madeira. E aí a gente comprou essas coisinhas aqui, ó, pra imitar, tipo, palha, pra ficar com aquela cara de fazenda. Na verdade, isso é palha. É, isso é palha. Olha, acabei de descobrir. Eu ia trazer o galo, mas depois, ah, muito trabalho, né, gente? Não. Ele saiu voando. Ele ia saiu voando. Porra, galo voa? É, é, é. Ó, daí a gente comprou essas garrafinhas aqui, ó, e a Lana, como uma excelente amiga, ela já fez todos pra mim, ela cortou essas fitinhas aqui, as mesmas que a gente tem no nosso cabelo, porque, né... A gente comprou uma, aliás, a gente comprou um rolo inteiro, então tinha que... E aí ela cortou e fez lacinhos nas garrafinhas, ó, então agora a gente vai colocar bebida dentro. Pode ser vodka ou algo de coco por mim, tanto faz. E aí a gente vai colocar todos aqui dentro, ó. Ó, e agora pra ficar mais bonita em nossas garrafinhas de suco, a gente vai colocar canudinhos. Esses aqui são de listras e de bolinha e vai ficar muito legal. Gente, acabamos de ter mais uma ideia pra usar a outra cestinha, caixote, barra, papel que a Lana tinha feito. A gente vai colocar paçoca aqui dentro, porque nós compramos vários doces, tipo, de festa junina e coisas a ver, né, com o tema. E aí a gente vai colocar aqui dentro. Então a gente vai jogar as paçocas aqui dentro, olha. Gente, o próximo que a gente vai fazer é... A gente escolheu esses pratinhos de papelão. Esse aqui é papelão, né? Esse é papelão, esse é papelão. A gente comprou desses dois formatos e eu comprei vermelho, porque eu acho que tem mais a ver com festa junina. E a gente vai colocar, tipo, alguns docinhos que a gente comprou. No caso, a gente vai colocar esse, que é um... Uma molha mole. Uma molha mole com chocolate em cima. Choco mole. E aí a gente vai colocar, tipo, várias comidinhas em cima desses pratinhos, porque fica bonitinho na mesa. E é isso aí, show, fera. Vamos lá. Gente, eu encontrei esse negocinho aqui. Como é o nome disso? Baleiro? Eu acho que é um baleiro. É uma coisa que a gente não sabe definir. E aí, tipo, é pra você colocar bala, chiclete, essas coisas. E eu comprei esse chicletão bem grande. E aí pra tirar você só faz assim, ó. E é muito bom. Uh! Valeu. Ah, veio azul. Vamos fazer bola? Vamos. Vamos botar mais. Vamos botar mais. Trabalho. Ah, tô bem legalzinha. Porra! Porra, Alana! Não acredito nisso. Ganhou. Ah, pega essa! Porra! Não acredito nisso. É a competição da bala de goma. Ah, mas tu já começou com mais. Uma bala de goma, valendo. Não é minha, eu não posso perder. Eu vou ganhar. Essa figura não é mais minha. Ah, eu já perdi. Calha. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou da nossa ideia, das nossas sugestões, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo. E conheça o canal do Max e da Lana também, vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. Eles também tem o canal e eles também fazem vídeos muito legais. Vocês não foram pagos para ficar falados. Vocês podem falar também. Também é a hora de ir nos telestas. Tchau galera, assistam os próximos vídeos. Sejam no canal. Comentem, comentem. E dê feliz aniversário. Se aproveitando. E dê feliz aniversário. E dê feliz aniversário. E dê feliz aniversário. E dê feliz aniversário.